Olá, treinadores! Beleza? Pô, que aqui? E sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série de Pokémon 1. E deixa eu mostrar a minha equipe pra vocês como é que tá. Vamos lá, então. Ahn... Aí está a minha equipe com o Frieza, o Buu, o Magnemite e o Kai. A Frieza, né? No caso, seria a Frieza. A Frieza. Tem que lembrar, é a Frieza e a Buu. Não são machos. E bora prosseguir, então, aqui, na nossa jornadinha. E bora, bora, bora. Ahn... Uma coisa que eu já vou dizendo, cara. Não vou caçar os Zygerd Cubs Cell, tá ligado? Não tenho vontade de ter um Zygerd, então acho que eu só vou perder tempo fazendo isso. Então, é isso, tá? Só para te avisar. Se tiver um Zygerd Cell, uma célula de Zygerd, eu vou acabar deixando ela de lado, provavelmente. E, cara, seria legal treinar um Grubbing, mas deixa pra uma próxima. Não tô afim de passar raiva com Grubbing, não. Não dessa vez. Por que ele só evoluiu também o local específico? Então, meio que é chato. Então, eu tenho que pegar esse item que está aqui, que é um Tiny Bastion. Muito bom. Mentira, não é bom, não. Infelizmente. Podia ser um item melhor. Ok. Aqui vai ter item, se eu não me engano. Sim. Vamos pegar uns Revive. Esse, sim, é bom. Esse vai valer a pena. Apesar do Hall já ter dado um monte de Revive pra gente, mas vai fazer muita diferença esse aqui. Caramba. Iglepuff. Eu nem lembrava da existência de Pokémon, cara. Iglepuff, Cliff, são Pokémons que eu... Pô, são os Babies que eu nunca lembro, cara. Os Babies mais famosos, com certeza, é Mag, Billy, Kid, cara. E TugP. Né, TugP. Não tem nem como falar que ele não é conhecido. Vamos lá. Adrenaline Orb. Esse item, ele é fantástico. Por um seguinte motivo. Ele... É... Ele é meio que necessário pra gente poder fazer a Shining Hunt desse jogo, tá ligado? Então, meio que... Adrenaline Orb ajudou bastante. Não tinha o que fazer. Acho que ele ia acabar me encarando uma hora ou outra. Ou eu realmente mosquei, porque ele tava me olhando meio que muito pro lado, né? Mas vamos lá enfrentar logo aí de uma vez. Fazer o quê? Ah, começou com o Kyuri Fly. Vai, cai. E agora é só meter um Fire Fang, né? Metei um Fire Fang porque eu não tô com certeza que... Ember vai matar. Então não é, Fire Fang. Nice demais. E boa. Agora estamos vendo. E eu tô achando que eu vou começar a acelerar os vídeos, cara. Por mais que eu tenha falado que eu não ia acelerar, tá dando muita vontade, velho. Aí já vai de vocês. Vocês querem que eu aceler... Não acelerar o vídeo, mas o jogo, tá ligado? Aí vai de vocês. Eu baixo umas músicas, coloco de fundo pro som do jogo, vai ficar horrível. Só que aí vai de vocês, tá ligado? O que vocês preferem. Até porque senão os vídeos vão ficar com mais de meia hora. Ou senão eu vou ter que fazer tipo de parte em parte e vai dar na mesma, sabe? Ok. Nice. Um Pokémon. Porque só pra entrar na batalha demora 10 anos sem Speed. Um Eevee. Caramba, o Eevee tá bonitinho, ó. É que eu nunca joguei o Sun Moon nesse gráfico, cara. Quando eu jogava no Notebook Antigo, ele também era um gráfico bem baixo, tá ligado? Uma resolução bem baixa. Então meio que eu vi as coisas piores que no 3DS. Vamos lá, então. Aqui vamos ensinar uma batalha contra o Raul, se eu não me engano. De novo. Vamos lá. Deezer ali ficou mais forte. Só que eu não acredito. Corou meus Pokémon. Obrigado, Raul. E agora batalhar? Alô lá. O bom é que contra o Raul a gente vai ter muita vantagem, cara. Então meio que a gente não precisa se preocupar com ele. Vou com o Pikachu. Já evoluiu. Mano, eu acho que eu vou treinar o Mudbray. Não vou pegar o Mudbray nessa rota, mas eu tô em dúvida ainda. Eu vou ver a minha equipe ainda. A minha equipe eu vou fazer ela com a Lola, tá? Só pra avisar. Eu vou tentar usar nenhum Pokémon de fora dessa região. Um exemplo que eu não... Provavelmente não vou usar... Não, a Lola Form até vai. A Lola Form até vai. Tipo, vou usar um Pikachu pra ter uma Lola Form. Vou usar um Grimer pra ter uma Lola Form. Mas talvez eu perguntei a usar só o Pikachu mesmo. O Grimer tá de fora da lista. Dartrix. Temos que continuar com ele, né? Até porque o Queer Farm vai dar conta do Dartrix level 17. E continuamos com o Fire Fang. Azul. Tchau, tchau. Fire Fang GG, pô. É. Ah, Burner. Toma. Palagamando, cê trouxa. Me paralisou. Toma Burner. E a gente fica por isso mesmo. Derrotado. Ah, o 17 pro Buu. Ah, só o Buu ganha o level. De fora, né? Dos Pokémon aqui. Errou sem enche o saque, hein, mano? Meu Deus. Dread Hit. Obrigado, cara. Os coqueiros ali de fundo. Eu não lembro de nenhum local ali pra trás ter coqueiros. Ok. Tem uns lugares que a gente pode entrar e pegar uns itens aí dentro, mas eu vou deixar de lado. Eu vou curar meus Pokémons porque eu tô necessitando mesmo. Como meus Pokémons já estão curados? Ah, já tô aqui mesmo. Vamos curar. Ah, e depois vai ter aquele águo com a Malo e aqueles Tauros, né, velho? Puta merda. O último trio aqui dessa ilha é o da Malo? É o da Malo. A gente passa pro primeiro trio do tipo água. Depois o trio do tipo... Cara, essa velha aqui vai me enfiar. Ela tem um carbinho chato pra caramba. Depois o trio da... Primeiro não, o trio da Malo não, sorry. É o trio da Lana, que eu não lembro o nome dela aqui no jogo. Não sei se é Lana mesmo, deve ser Lana. Depois o trio da... Do tipo fogo, que é o do Kiaui. E depois é o trio do tipo planta. Exato. Que a gente ganha o remove pra dar super efetivo no próximo trio. Isso é muito bom. Tipo, o Ishiwashi é um Pokémons que eu não vou pegar. Dessa vez eu vou treinar o Jupider. Porque eu não cheguei a treinar nenhum de Jupider até então. E recebemos o Ride Pager. Melhor de todos. Qual? Stutland. Eu tava tentando lembrar o nome do Pokémon. Por isso que eu meio que demorei. Ok. Vamos utilizar então já, cara. Porque agora eu vou correr sem precisar ficar apertando o B, cara. Que delícia. É... Lillipop. Ah, Lillipop me deu saudade de BW. Eu tenho que começar a gravar BW logo, mano. Porque, pra quem não sabe, eu tô nesse segundo episódio adiantado já. Porque domingo eu deixei de postar o episódio que eu fui trabalhar também. Aí meio que complicou. Dá pra postar, porém minha preguiça falou mais alto, tá ligado? Era só fazer thumbnail só. Só faltou isso. Ah, e tem também os... Os Sudowoods ali que não vai deixar a gente passar enquanto a gente não pegar o... Caramba, o jogo tá pegando pra caralho, velho. Que não vai deixar a gente passar enquanto a gente pegar os removidos, tipo água. Ou waterzinho. Waterzinho-z. 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 Acho que é o Waterzinho-z mesmo. Uns H-Cell aqui. Ah, e aí dentro, se você conversar com a mulher, ela vai te dar um ovo de Eevee, tá? Com a mulher do The Care, só pra avisar. Vou passar direto, porque eu não quero perder tempo aí. Vamos pegar este item aqui. Uma Super Potion. Vamos dar a volta por trás. Ah, acho que vai ter membros da Shinscure, não vai deixar, né? É, eles não vão deixar, porque eu tenho que batalhar contra o Gladeon. Eu não lembro se eu encontro a Pluméria aqui, mas eu acho que não. Ou a Mana. Nossa, fui do outro lado. Vamos continuar por aqui, então. Opa. Vamos pegar essa Tame, Torment. É, eu pensei que era uma Tame melhor, né? Tipo, eu tô do lado de um... Meio que Tame Geyser. Poderia receber, sei lá, um Scald. É, mosquei. Nossa, atualmente eu tô igual a essa mulher, cara. Uma puta dano no ombro. Não nada, você sabe? Mentira, eu... Deixa eu contar uma história, tipo, muito estranha da minha vida. Que aconteceu sábado, começou sábado. Sexta-feira pra sábado eu dormi em cima do meu ombro, cara. Como que você dorme em cima do meu ombro? Só você virar de bruxo. E isso dói pra caramba, porque eu dormi de mau jeito. Aí, beleza. Até então, acordei com dor no ombro normal, pá. Pensei que ia passar. Passou porra nenhuma. Trabalhei com dor no ombro. Até então, tranquilo. Beleza, domingo, hora extra. Fiz hora extra. Até saí um pouco mais cedo da hora extra, beleza? Tal. Só que aí o que aconteceu? Cheguei em casa só com o ombro mais ou menos, vendo? Já tava até sumindo a dor, já. Aí, tunado. Tomei banho, terminei o banho. A dor do meu ombro esquerdo sumiu e passou tudo pro ombro direito, mano. Eu tava travado. Eu tava nem cogitando eu fazer a live de Dark Souls. Que, aliás, não sei como, mas eu consegui fazer a live de Dark Souls. Ah, eu fui ali de trouxa. Caralho, eu sou um trouxa. Agora eu vou ter que fazer duas batalhas. Vamos lá, garotinhas. Ah, é um cliffhanger ou um cliffhanger não? Rapinho. É, eu vou tentar acabar isso o mais rápido possível, porque ainda tem que batalhar contra o Glade, né? Ainda de Farfang. E de Thundershock. Ah, ou doco? Achei que ele ia sobreviver, cara. Sendo sincero. Thundershock. É, era esperado Good Charm Foi meio estranho essa animação Good Charm, acho que tá bugada GG Cara, quanto Gladeon vai ser chato Porque a gente vai ter que enfrentar aquele type no dele Que pelo amor de Deus Não era level 18 não? Ah não, level 18 é se for um Ribbon B Não sei como, mas sim E Drain Keys é muito bom, cara Se eu achar um Big Root vai melhorar muito mais minha vida Eu acho que o... Ele deve aprender por TM e Giga Dream Se é que tem TM, Giga Dream e Kings não precisa ir em mão, né Mas seria muito bom Imagina, Giga Dream, Drain Keys E aí está Raul E Gladeon Ah, com a cara de bobão E Gladeon com a sua cara de playboy mimado Ah, eu gosto do Gladeon Ele é da hora Segura o tema do Gladeon Cara, as músicas sem irmãos são muito boas Cara, olha esse tema do Gladeon Ah, a pose dele na tela é mais da hora Nunca reparei que ele ficava com a mão tremendo assim, cara Primeira vez Caramba, esse bate está gordinho Cara, ele levou 21 E Type No São aí que as coisas se complicam Mas eu acho que dá pra ir mid-book Se eu tivesse colocado o Z-Move seria bem mais fácil Vamos lá de Brick Break Poderiam dar um fake out pra ajudar, né Ah, mas ia demorar mais Caraca, olha o dano que eu tomei Por favor, não ataque agora Atacou, tchau Porra, deu um dano do caramba, cara Vamos tentar Decai mesmo Vamos decai Nem vou usar War Cup na área Porque eu tô com medo de morrer, né Vamos de Fire Fang Torcer pra dar um Burning Uf, não deu É, pelo menos acho que agora eu finalizo ele Se ele não sabe nenhum tipo de poxa É, tchau, GG Cara, Type No é muito assustador, cara Se você não tiver nenhum Pokémon Desse perspectivo nele Se tiver com o level pareado nele Sério, cara Você sofre Derrotado, meu amigo Não se preocupe É só a primeira de muitas Bastante Tá mimadinho mesmo, hein Ah, não vai dizer que vou ter que bater contra isso também Dá pra gente ver uma TM bem ali de fundo, hein Pegar ela mais pra frente Dá pra pegar Eu acho que ela deve ser até que relativamente boa Ah, pelo amor de Deus Agora dá momento O Legião foi derrotado Beleza E ainda vai ter mais batalhas Antes de eu chegar no centro do Pokémon Obrigado pelos três Revives, Raul Deixa eu abençoar aí, cara Eu falei, cara Se ele não vai ser assim Cada vez que você trombar um personagem Você vai ganhar item pra caramba Vamos pegar esse tempo Tá aqui Charge Beam Pode ajudar bastante no próximo trio Porque ela aumenta Cada vez que você usa Ela aumenta um pouco do Special Attack Tipo assim Ela vai dando mais dano É muito boa Eu vou colocar no Magnemite E torcer pra ele não tomar 1HQ também, né Do Wish Wash Até porque eu não vou ter nada pra bater nele Além de o Magnemite Ainda bem que eu peguei o Magnemite Um Pokémon que Cara, agora veio na minha cabeça De meter um Z-Move Aí eu lembrei Que tem um Pokémon Que você não pode meter Z-Move Nem fudendo Que eu acho que é o Eu não lembro Ah, realmente é o É o Salazil Porque o Salazil tem Detect Então meio que você vai cortar o dano Pelo meio, cara Olá, vai E o Reflet Dois Pokémon de BW Que Só não foram mais usados Porque você vai pegar bem Pro final do jogo, cara Porque os dois são ótimos Cara, por que que tá dando Essa travada aleatória? De Thundershock Do nada, velho Do nada O jogo começou a travar a viagem Eu não matei nenhum dos dois É, próximo episódio Eu vou jogar com o jogo acelerado Se der, né Parfeng Chow Rathlet Leva 16 Deve 17 Para o Magnemite Vou upar Antes de ir para o Trio O Sonic a bom Que era pra mim sim Eu adoro esse ataque Antes de ir para o Trio Eu vou upar ele Até pelo menos level 22 Sonic que bom É, se der, né Porque os matinhos daqui Não vai ser tão favorável Para ele assim, não Deixa eu dar uma acelerada Aqui no jogo Cara, realmente tá travando Sem motivo nenhum Não tem jogo aberto Só tá o OBS aberto Tá estranho Até acelerei aqui, mano Nada, dando uns picos De vez em quando Acelera A gente diminui Estranho Mas é isso, pessoal O episódio vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Vou fechar por aqui Porque no próximo episódio Já se enfrenta só o Trio mesmo Aí já fica bem melhor Tá ligado Então era isso Até uma próxima Valeu, falou E fui E aí Trio E aí E aí E aí